E uma outra fonte de biocombustível está na mira das pesquisas da Embrapa. É o pinhão manso, com capacidade de produzir até três vezes mais óleo do que a soja. Uma árvore grande, resistente e capaz de produzir óleo para ser transformado em biocombustível. Este é o pinhão manso. Há seis anos, a Embrapa criou um banco genético com mudas coletadas em todo o país. Essas plantas passaram por um tempo de avaliação e as 40 variedades mais interessantes foram selecionadas, cruzadas entre si e plantadas. Agora a Embrapa vai acompanhar o desenvolvimento do pinhão manso melhorado geneticamente. Com essas plantas, pretendemos avaliá-las em diferentes regiões, buscando selecionar uma cultivar ou uma variedade comercial que seja mais promissora para a produção de óleo nessas diferentes regiões. Além de produzir óleo para biocombustível, a sobra não tóxica do pinhão manso pode ser usada na alimentação de animais, agregando valor ao produto. A pesquisa na Embrapa deve levar entre sete e dez anos para ser concluída. Embora seja responsável pela maior parte da produção de biodiesel, a soja é considerada como sendo de baixa produtividade, gerando 500 quilos de óleo por hectare. A expectativa da Embrapa é que o pinhão manso possa produzir três vezes mais, com 1.500 quilos de óleo por hectare. Mas para chegar a esse resultado, o fruto precisa atender a alguns critérios. Estamos buscando a resistência à doença. Nós sabemos que em uma planta que vai ser cultivada para a produção de biocombustível, é importante que o custo de produção seja baixo. Então, se selecionamos plantas que já sejam resistentes à doença, nós diminuímos o custo com o uso de defensivos agrícolas no controle de doenças ou mesmo de algumas pragas.